Então essa é a turma da professora Geni de Verde ali e da professora regente da turma e a professora Rosângela de aula específica e a professora Apoio, a professora Lucimara. Eles vão apresentar a música As Sementes. Música Se você quer brincar de novo, então junte as sementes e deite rápido, porque a brincadeira já vai começar. Mas se conta que você é uma sementinha Bem quietinha, deitadinha pelo chão E agora uma nuvenzinha vai chegar E chegando perto ela vai te molhar De repente vai ficando quente, muito quente É o sol que chega e a nuvem diz tchau E a sementinha vai crescendo sem parar Numa corizinha ela vai se transformar E agora enche a mãozinha de sementes E dá atenção pra brincar que vai começar Gente bem bonita A atenção da sementinha E no finalzinho joga todas para o ar E a atenção de eu te... Gente bem bonita A atenção da sementinha E no finalzinho joga todas para o ar E a atenção da sementinha E no finalzinho joga todas para o ar схotas, muito bonito Passem tirar as fotos papais Obrigado.